Música Salve cachorrada! E aí meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra você que é novo aqui, já vai se inscrevendo Ativando aí o sininho de notificações E tamo junto! Gente, falar pra vocês aqui que é o vídeo que eu tô mais nervoso pra gravar na minha vida Porque é hoje que eu vou pedir a Pamela em namoro E cara, hoje o meu dia foi muito corrido Na verdade, os meus últimos dias eu tenho dedicado só pra esse pedido de namoro É, preparando tudo E galerinha, não vai ser um pedido simples Ah, Pamela, quer namorar comigo? Isso e aquilo? Não, galerinha Eu tenho planejado, como eu falei pra vocês Eu tenho planejado há dias esse pedido de namoro E eu quero que seja algo marcante Algo impactante Ela já tá vindo aqui pra casa Eu combinei com ela 4h30 aqui em casa E ela já tá atrasada Você já tá atrasada, dona Pamela E galerinha, eu vou contar pra vocês aqui Mas é o seguinte Mano, eu tô muito nervoso Eu não sei se eu vou conseguir gravar o pedido de namoro inteiro Tipo, vão ser várias etapas Vão ser várias surpresas pra ela Eu vou explicar pra vocês bonitinho, vamos lá Vai funcionar da seguinte forma, galera Eu fechei com uma empresa de voo Tipo, o seguinte pacote A gente vai Cara, eu tô me perdendo Pô, tô muito nervoso, gente Vai funcionar da seguinte forma, galerinha É, a Pamela tá vindo aqui pra casa Assim que ela chegar E ela não sabe de nada Ah, esqueci de falar Porra, o editor Dá uma força aí Vai funcionar da seguinte forma Eu fechei com uma empresa de voos E eles tem todo um pacote lá Que são várias surpresas Que você faz pra Quando você tá namorando Quando vai casar E aí, galera A Pamela tá vindo aqui pra casa E pelo que a amiga dela me disse Ela tá achando que é uma trollagem Mas não, não vai ser uma trollagem Eu vou surpreender ela Me desculpe, meu amor E vai funcionar da seguinte forma, galera Assim que ela chegar É, às 4h40, 4h50 Vai vir Um dos funcionários lá da empresa de voo Vai vir buscar a gente aqui E um carro executivo Vai vir com outro motorista Pra poder pegar o carro dela E deixar na frente do restaurante Que é a última surpresa pra ela Chegando lá no aeroporto Que é o aeroporto Campo de Marte Que é próximo à minha casa Vai ter uma sala VIP lá decorada Com umas flores E aí é a primeira surpresa, galerinha Vai ter lá algumas bebidas Vai tá a retrospectiva na televisão Algumas fotos nossas E aí, galera A segunda surpresa É um voo de helicóptero Helicóptero A segunda surpresa É um voo de helicóptero Que vai ser onde eu vou pedir A mão dela em namoro E, mano, vai ser demais Eu tô muito nervoso, mano Caramba, velho Meu Deus do céu Me ajuda Galerinha, é foda, mano Vocês não tão aqui Pra sentir o que eu tô sentindo, mano O bagulho Fora que eu tô muito emocionado também, mano Porque é uma coisa É uma experiência incrível pra mim E tenho certeza Que vai ser uma experiência incrível Pra vocês também E eu faço questão De mostrar cada detalhe Pra vocês, beleza? Então é isso aí, galerinha Espero que vocês gostem do vídeo E a Pamela tá pra chegar Vamos esperar ela chegar Eu vou tentar mostrar Todos os detalhes pra vocês Não sei se eu vou conseguir mostrar Eu pedindo ela em namoro Porque ou eu peço ela em namoro Ou eu filmo, né, gente? É verdade Eu vou tentar Eu vou tentar, mano Eu vou tentar, velho Mas é isso aí, gente Vai acompanhando aí E eu vou esperar a Pamela chegar Pra gente começar aí Com todas as surpresas E é isso, galera E aah Tô muito feliz Tô muito feliz Em primeira mão Eu vou mostrar pra vocês As nossas alianças Então, gente Pelo amor de Deus, gente Tô muito nervoso, gente Meu Deus do céu E eu demorei um tempinho também Pra escolher essas alianças Então, valorizem, meus amores Mano Olha só É muito linda, velho Nossas alianças Meu Deus do céu, mano Que linda, velho Olha só isso Vamos ver se tá focando Tá focando Essa aqui é a minha E a dela tem mais brilhos Olha só O que vocês acharam? Meu Deus Meu Deus Ai Meus amores Me diz vocês agora Eu tô com cara De quem vai pedir alguém Namoro hoje Olha esse estilo do menino Cachorro Ai Chama 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 Ai cachorro É o que? Cê é louca, show Já vou ir treinando aqui Como que eu vou pedir a gata em namoro Tá ligado? Ó, tô com a aliança aqui Vamos lá Tô de quebradinha aqui no canto Pá, a gata tá aqui Vamos lá Vou chegar, hein Faz de conta que tem a gata aqui Demorou? Tô ajoelhando aqui na postura de bandido 50% Como que é? Calma aí que tô nervoso, rapaziada Calma aí, gusão Não, não Não posso eu ajoelhar do nada assim, né Tem que chegar na disciplina Pá, tudo bem Não, tudo bem não, cara O que eu faço? Vai, vamos lá Agora vai Vixe, abri do lado errado Imagina se eu faço isso lá na hora Vamos lá, agora vai, hein Finge que nada aconteceu Cheguei aqui Pá, ajoelhei Te amo Não, te amo não, velho Ô, Henrique Minha linda Nossa, brega, hein Ó, vamos fazer o seguinte Vai ser de uma vez Essa parada tem que ser de sentimento Não tem que ficar ensaiando Tem que ser no calor da emoção ali na hora Vocês concordam comigo? E é isso, rapaziada Você é louco, sou péssimo pra essas coisas Gente, é o seguinte Eu acabei de ligar pra ela Ela tá 5 minutinhos daqui de casa O pessoal já chegou aqui com o motorista Pra pegar o carro dela E levar lá pra frente do restaurante O restaurante que a gente vai jantar É o Terraça Itália Onde o helicóptero vai passar Que é um dos pontos que ele visita por São Paulo É Catedral, Terraça Itália, entre outros E aí ele vai levar lá o carro dela pra frente Vai ficar lá no valet Mano, ela não sabe de nada, velho Ela tá 5 minutos daqui Eu vou filmar pra vocês ela chegando E o pessoalzinho tá esperando a gente aqui É só ela chegar, o motorista pegar o carro dela E a gente começar as comemorações, mano Amo vocês Ai, ai, cachorro Ai, cachorro Ai, meus cachorros Ai, meus cachorro Gente Vou mostrar pra vocês o meu fundo de celular Ai, que linda Que fofa, pai Ai Vem cá, minha life Meu good ladies Que linda você tá, mano Maravilhosa Gente, ela tá achando que é trollagem Já falei que não é trollagem Pelo amor de Deus Eu não vou comentar nada Eu tô com medo Meu Deus Meu Deus Eu tô com medo 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 Olha gente Tudo pra você, meu bebê E aí E aí Você acha que é trollagem ainda? Nossa, olha na TV ali Nem tinha reparado E aí, gostou? Não Mas você acha que acabou? Então, gente Nossa, mano Tá nervoso demais Tá o quê? Mais alto Mais alto? Então, gente Ô, velho O que ele tá roubando? Olha isso aqui Gente Você é louco Tô sem palavras, mano Pra vocês que acham que acabou Não, vocês não acham que acabou Porque eu já expliquei pra vocês E essa é só a primeira surpresa Amor, eu tô nervoso Eu tô nervoso, amor Amor, e o carro? Seu carro Ele pegou meu carro Não sei o que Não vai fazer com meu carro Esse dia ele pediu a placa Meu CPF Não sei o quê E o que ele vai fazer com o meu carro Gente Vocês vão descobrir Aguardem Amor Quando eu te achei em mim E me perdi Você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padrinho Toda vez que você vai entrar no helicóptero Por gentileza Sempre tá na frente, tá? Então o motor de calda E a cala-parra É uma parte perigosa Eu desejo que vocês tenham um ótimo Aê, comandante Bora pro voo, gente Vem pro lá Vem pro lá Gente O nervosismo tá milhão Mas isso aí Pulamos de estágio Agora a próxima etapa Vamos lá Ele é louco É louco Vai Vai Gente, 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 vem cá, vem cá. Por que ele não filmou a hora que ele me deu a aliança no helicóptero? Gente, vamos lá, eu não filmei porque é um momento muito meu e dela. Eu achei que, sei lá, não senti necessidade em filmar isso. Por mais que vocês acompanhem a gente, eu vi isso mais como um momento meu e dela. E é isso, galerinha. A gente tá no Terrassa Itália, que foi o último detalhe da noite que ele preparou. O último presentinho aí pro bebezão. A gente veio jantar aqui no Terrassa Itália. Ó a boquinha, tá tão gostoso a boquinha, suja de azeite. Já comemos uns petiscos, a entrada, e agora estamos no prato principal. Mostra aí, amor. O que você tá comendo? Rapaziada, eu tô comendo aqui um risoto com salmão. E você. Eu esqueci o nome. Ravioli. 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 E a gente tá muito cheio agora. Nossa senhora. Nossa, demais, gente. Estamos cheio de aço. E ainda vai chegar a sobremesa. Ó a minha aliança, está com cana cachorro, cara. Você tem que ir no Insta pra ver as fotos de um vídeozinho. É isso aí, gente. Nós postamos fotos, vídeos. Ele ficou parecendo um ator de Hollywood nas fotos. Ai, você é louco, hein. Então é isso aí, galerinha. Amo vocês demais. Você também ama? Eu já volto. Por que não já volto? Vai ter mais coisa? Por que você tem que finalizar decentemente, amor. Você tem que aprender a ser youtuber. Amor, achei que era agora. Não. Então tá. Já já a gente volta. É isso aí, uns amores. Esse foi o vídeo. Espero que todos aí tenham gostado. Agora nós estamos viajando, né, Bibi? É, já passou uns dias desde o pedido. Passou uns dias. E é isso aí, galerinha. Beijo. É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Amo vocês. Panrique é... Real. Vai lá. Que cara de bunda, Lelô, pra mim. E agora você tem que deixar sugestões de trollagens, porque vocês estão ligados, né? É isso aí. Vai começar a guerra, rapaziada. Beijo, gente. Tchau. Tchau.